Olá, pessoal! Tudo bem, Leila? Aqui está tudo bem? Eu vim com essa cutis toda maquiada, na verdade eu estou maquiada há um tempo, só que aí eu estou gravando já, essa é a quarta vez que estou gravando a entrada, cada hora dá uma coisa, um probleminha, e aí eu vim gravar de novo, então eu estou já há um tempo com essa cara maquiada, eu ia falar com essa maquiagem na cara, com essa cara maquiada, dá na mesma, para falar o que? E que hoje eu vou fazer um tutorial, neste cantinho, para você usar na sua cara em pena, sim, às vezes quer ver uma live, uma live da raça negra, Lady Gaga, bilhete, tantas lives aí, aconteceu algumas lives boas, outras não, outras você vai ver o que para a galera encharcar isso da risada dos cantores que está tudo ficando louco nas lives, é a única parte que eu gosto, mas também se pode o que? Só para ficar em casa, se animar, que foi o meu caso, eu fiz um olho, que eu estava meio deprimido, eu fiz, ah, vou ficar brincando de maquiagem, o olho deu certo, fiz o outro, fiz, vou lá dividir com as pessoas queridas do outro lado da internet, e vamos a dois recados importantíssimos, Primeira coisa é, este canal tem um lema que é o gosto, eu faço, eu finjo o que eu sei, ou seja, você não está aqui vendo uma maquiadora profissional, alguém que entende muito de maquiagem, ou só alguém que gosta muito de maquiagem, vem aqui dividir e conversar, e se distrair com vocês, porque é isso, ainda mais nesse momento de quarentena que estamos todos distantes, a gente precisa de alguém para conversar, e vocês conversam comigo, eu converso com vocês, mesmo assim à distância, ou pelo box de conversações aí embaixo, de comentários que chama, box de conversações, gostei de box de conversações, então é isso, então lembrando que a maquiagem não vai sair perfeita, nada que é perfeito, é só, usando maquiagem, como tem que ser leve e tranquilo, se você quer procurar pessoas profissionais, tem um monte aí neste YouTube, por isso que esse YouTube é maravilhoso, você encontra gente que nem eu que fiz, que faz, e gente que sabe o que está fazendo, e está tudo bem, outra coisa importante, eu usei um montão de coisas, tipo um montão mesmo, parece muito mais, mas eu juro que não foi tão complicado, mas eu deixei tudo anotadinho o que? No box de informações, estou muito blogueira, esta parte da blogueiragem eu estou fazendo, que é o que? Eu deixo tudo que eu usei nessa fuça, eu tento deixar anotado para vocês, aí embaixo para vocês poderem o que? E depois entrarem, clicarem nos links, tudo, ver os produtos, se vocês quiserem, ou não, lembrando que não ganho nada com esses links, eu sempre também escrevo isso embaixo, mas eu vou falar, eu não ganho nada com esses links, é só para ajudar vocês mesmos, se um dia ganhar alguma coisa com esses links, vocês serão as primeiras pessoas a ficarem sabendo enrolear a língua. Então é isso, espero que vocês gostem deste tutorial, e vamos lá, bem blogueirinha. A primeira coisa que eu fiz foi usar de primer para o olho um corretivo para dar uma igualada, tirar as veinhas, bem simples, nada muito elaborado. Depois vim com uma sombra, perto do meu tom de pele, essa é um pouco mais amarelada, para deixar tudo opaco, que a minha ideia é gerar uma maquiagem bem opaca, e usei essa sombra que solta muito pó, como vocês podem ver, até por isso que eu fiz o olho antes, que eu sabia que ia acabar caindo um pouco embaixo, e comecei a tacar no olho, sem se preocupar em se está esfumado ou não, que não era o momento disso, era só pôr a cor, começar já puxando para o côncavo, mas assim, estou dando uma esfumada bem de leve, e vai, repete até a cor ficar da cor que você quer, a cor fica da cor que você quer. Aí eu fui com um bronzer, era um bronzer, exatamente, e comecei a esfumar com outro pincel, e vai, esfuma, e passa de novo a outra cor. E é isso, gente, maquiagem às vezes tem que ter aquela paciência, entendeu? Passa a cor que você quer, aí você vai, pega de novo o pincel, esfuma, passa a cor que você quer, pega o pincel, esfuma, até ficar do jeitinho que você viu. Aí eu vim com uma cor, aquela cor mais clara de novo, dei uma limpadinha em cima. Com esse tom rosinha, dessa paleta da MAC, que está no Projeto Fundilhos, eu passei só na pálpebra móvel, que eu queria ficar um pouquinho só diferente do que estava no côncavo. E aí o que? Você passa e volta a esfumar. Vai, esfuma, passa a cor, esfuma e passa a cor de novo. Porque ela vai saindo, né? Aí você faz o quê? Passa a cor, vai passando e esfumando. Gente, é assim, um trabalho de paciência pra chegar como você quer. Às vezes você tá com mais montagem, às vezes com menos, aí depende de como você tá de paciência, você faz mais vezes ou menos vezes. Então, fui passando, peguei agora a cor rosa e esfumei, pra ficar, levar um pouquinho essa cor junto com o roxo. Tô mais arrocheado que estava só no côncavo. E passei o quê? Passei mais rosa, porque eu queria um pouquinho mais da cor. Dei aquela limpada embaixo do olho, esfumei um pouquinho o canto que eu não queria tão reto. Aí na paleta da MAC eu peguei essa corzinha, que ela tem um pouquinho mais de brilho do que a outra, que era totalmente opaca. Aí agora é o momento da verdade, que é o momento que você segura a respiração e tenta fazer o delineado igual o do outro olho. Que já não ficou muito bom, mas você tenta, entendeu? Então a gente vai aqui, segura a respiração, puxa o gatinho, vai com calma, gente, sem pressa, põe uma música, entendeu? Limpei embaixo do olho de novo, porque nunca é demais. Só passei uma segunda camada em cima da onde eu já tinha feito, pra ficar mais dourado ainda. Aí eu passei um sprayzinho da Marina Smith pra dar aquele refresh na pele e percebi o quê? Que a câmera não estava gravando. Usei o Nodroma Lhama pra dar um glow, um brilhinho na pele de leve, o BB Blur da Tracta pra tirar os poros da mão uniformizada na pele e o corretivo da Nars na cor 2 pra apagar um pouquinho as olheiras bem de leve. Aí agora eu vim o quê? Com o corretivo da Vizela, que é mais clarinho, e dei aquela clareada do rosto e finalizada na pele. Então, usei uma esponjinha, eu esqueci de molhar na pia, então quando eu esqueço eu pego um spray mesmo e uso o spray na esponja e aí você vai o quê? Você vai esfumando a cara toda com muita paciência, vai, bate a esponja, essas coisas que vocês já sabem como é que é o rolê, né? O meu delineador deu aquela carimbada em cima, então eu voltei com o pincel que tava com já cor, não pus mais cor, só o que tava, e dei uma limpada em cima e saiu o dourado. Aí eu testei usar o corretivo da Vizela pra dar uma uniformizada na pele, que nem eu faço com o meu da Nars às vezes, só pra não ficar tão claro embaixo do olho e nada no resto do rosto. Ficou bom, eu ainda prefiro o meu da Nars pra essa área especificamente, pra isso usar. Eu tenho até um vídeo que eu falo como eu faço minha pele só com corretivo, vocês podem ir lá ver. E aí deu aquela uniformizada básica, não era pra esconder, eu não quis nada muito forte no rosto, porque a gente vai ficar o quê? Dançando, ouvindo live, criar uma pele leve. Aí o quê? Você confere, está tudo em ordem, aí você vai pra baixo do olho, eu fui com o mesmo tom de rosa, pra juntar a parte de baixo com a parte de cima dos glóbulos oculares, sabe? Dá aquela harmonizada. Aí, os dois olhos, não esquece, por favor, hein, gente? Fiz num olho, fiz no outro. Tá, 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 vai estar tudo em ordem. Vim com o lápis cor bege na linha da água, pra abrir um pouco mais o olhar. Sempre bom, eu gosto de fazer esse truquezinho. E a cor clarinha eu pus um pouco dentro, assim, no canto lacrimal. É assim que fala, acho que é assim que fala, pra dar um brilhinho bem de leve, gente. É bem suave. E agora, como predileto de máscara de cílios, que eu estou usando as máscaras baratinhas, primeiro eu vou com a da Essence, passo nos cílios, agora é a hora da careta, gente. Hora da careta, passar a máscara de cílios, a hora da careta, né? Impressionante, ó, que beleza. E depois eu vou com a outra da Vizela, que é a No Panda, e mais careta, pra vocês poderem me ver nos piores ângulos possíveis e imagináveis. E na parte de baixo, olha pra esse VT. Na parte de baixo também, não se preocupe com o borradinho, porque quando você põe, você passa, você vai lá, ó, com cotonete, tirou, resolveu. Sobrancelha, eu estou usando a pastinha Hello Brown, estou tentando fazer ela funcionar. Tô indo bem devagarzinho, é um teste ainda, dou aquela penteada, vou passando bem devagar, tiro excesso de produto na tampa. Tô começando a gostar desse produto, eu ainda acho a cor um pouco quente pra minha sobrancelha, mas estamos usando. E aquela penteada final, pra pôr tudo no lugar, dá uma conferida, vê se elas estão parecidas, pelo menos meio primas, primas talvez meio distantes. Vamos para o bronzer? Ai, passa o quê? Passa no rosto, né? Do lado, eu não tô contornando, gente, é só um bronzer mesmo, não quis fazer contorno, quis fazer uma pele leve mesmo, então só um pouquinho aqui, um pouquinho ali, passo um pouquinho na testa, me cortei toda nesses ângulos, um pouquinho no nariz, porque a gente tá um pouquinho de sol no nariz também. E o blush? O blush, eu gosto de tirar o excesso do blush na própria tampa. Tá, tá, tá. Com um pouquinho no bucheço, um pouquinho no trabuchete, e aonde também? No nariz também, porque é onde baixa o sol. E iluminador, eu tô gostando muito desse iluminador em creme. Embora eu não tenha usado só ele hoje, eu gosto bastante dele. Passei, ó, com o dedo mesmo, e depois eu peguei o Mary Lou Luminizer, com o pincel e passei em cima, que aí deu um vá-vá-vum a mais, entendeu? É um, o creme segura o pó. E com o pincel de blush, depois eu dou só uma misturadinha. Esse é o gloss da Rihanna, que eu estou amando. Gente, eu odiava gloss até conhecer este gloss. E pra finalizar, um spray, só pra tirar a cara de pó. Aí eu uso o leque pra secar mais rápido, porque nós não temos paciência, não temos tempo, a live já deve estar começando. E eu lembrei, neste momento, que eu decidi passar o Gimme Brown, que eu sempre passo na sobrancelha, que eu acho daquele tonalismo um pouco mais pra cor que eu gosto. E este é o look final. Olha ela, toda blogueira. Olha só, até parece, finge que engana. Dá like, compartilha, faz tudo aquilo que você já sabe. Tchau, tchau!